salve salve rapaziada sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2 passando aqui para avisar vocês que estamos com um projeto aí de 10 mil inscritos tá rapaziada foi um fechamento eu com Fernando game aí assim que bater os 10 mil inscritos esta Volvo FH quinta geração vai ser liberado aí gratuitamente para todos os inscritos também a Scania 124G do canal está aí na mão do Fernando game fazendo aquela belíssima atualização e muitas melhorias que chega arrepiar rapaziada você tá doido também estaremos liberando aí na caçamba vasculhante de quatro partes rapaziada você tá doido milhão então são três modos vai ser liberado aí para vocês gratuitamente e mais top de todos rapaziada tem 20 vale mod fechado aí com Fernando game ou na meta bater os 10 mil inscritos fazer bateu 10 mil inscritos aqui vamos pegar o primeiro domingo aí dos 10 mil inscritos vamos fazer a live com liberação dos três modos vamos também aí tá fazendo o mega sorteio que vai ser top demais lembrando que são 20 vale modos até o momento rapaziada mas até bater os 10k podemos chegar 30 40 50 60 70 vai saber lá quanto né rapaziada você tá doido milhão importante é o agradecimento aí que vale mais que tudo né rapaziada então bora fortalecer aí vamos ajudar nós bater os 10k e você tá doido milhão top demais hein beleza então desde hoje eu já agradecer a todos desejar uma ótima semana aí tamo junto fiquem com deus e até a próxima valeu e eu já tô agulhado que é de aí já E aí E aí